Oscar da Fronteira Destaque 2019 vai para o empresário Igor Viana e Edivan Gomes, salve de palmas! Tentoro Hamburgueria está acompanhada de seu esposo e também empresário Anderson Bordão. Empresa Destaque no ramo de Ervamate, o Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para Ervamate Globo, o filho de Elfrido e neto de Nenito, o empresário Vitor Nicolas Grisvenha. Todos no segmento de Ervamate para Tereré, os sabores tradicionais, crioula, chamate e também chimarrão, pensando sempre na qualidade. O Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para a atualize tecnologia agrícola. Chamamos à frente o empresário Cleber. Cleber recebe também o prêmio Empresa Destaque de Academia pela Stronger Centro de Treinamento, a academia mais popular da cidade de Ponta Fora. Chamamos à frente Edmar Liberato. Uma salva de palmas, a atualize tecnologia agrícola e Stronger Centro de Treinamento. O Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para Arcanjos Kids Consultoria Educacional. Chamamos então a sua proprietária, a professora Fanny Lins Alvarenga de Oliveira Tibichirani. A Arcanjos Kids Consultoria Educacional está em Ponta Fora desde dezembro de 2017. Para receber o prêmio Empresa Destaque no ramo de jornalismo, o Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para o jornal Che Fronteira. Chamamos até a frente o editor-chefe do jornal, o jornalista Pedro Zedinho. A empresa homenageada é a boutique Conde Condessa, o Oscar Fronteira de Empresa Destaque 2019. Para receber o prêmio Empresa Destaque 2019 no ramo de cerimonial e assessoria de eventos, a nossa próxima homenageada tem cerca de nove anos no mercado, tendo seu início de carreira na cidade de Bauru, São Paulo, se instalando há cinco anos em Ponta Fora. Convidamos Juliana Sloboticou. O Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para a Pimenta Rosa Modas. Empresa Destaque 2019 vai para a China Tur Turismo. A empresa tem 23 anos de mercado com segmentos, passagem aérea, pacotes nacionais e internacionais, fretamento, cruzeiro e turismo de compras nos polos de São Paulo, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. O Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para o Hotel Cassina Monar. Salva de palmas ao Hotel Cassina Monar. O Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para a empresária Catiucia Fernandes. O Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para a Rafael Pires. O Oscar da Fronteira Empresa Destaque 2019 vai para a Dora Nunes e Tião Prado do Ponta Fora Informa. Em 28 de outubro de 2013, o jornalista Tião Prado sentiu a necessidade de ter um veículo de comunicação online que trouxesse notícias de Ponta Fora e Pedro Rancabereiro. E também para mostrar aos internautas a beleza da fronteira. A logo escolhida para o site Ponta Fora Informa foi o Trevo das Cuias. A ideia inicial do site é focalizar notícias da fronteira, mas também levar ao leitor tudo o que acontece no Brasil e no mundo com a diversificação de notícias. O site Ponta Fora Informa recebe cerca de 533 mil visitas por mês. Só vamos homenagear a nossa grande convidada especial da noite que dispensa comentário e apresentações. Vem receber o troféu Destaque Fronteira 2019, Perla! Consagrou-se cantora de rádio e TV na década de 70. E daí pra frente, Perla ganhou todo o Brasil, ficando famosa em todo o mundo. Foram mais de 15 milhões de álbuns vendidos. Ganhou 11 discos de ouro, 2 de platina e 1 de platina dupla. Perla ganhou todo o Brasil, ficando famosa em todo o Brasil, ficando famosa em todo o Brasil.